Uh! Segunda parte aqui, ó! Tô vendo! Vai que bora! Tô vendo! Passando pela aulinha aqui Mostrar pra mãe Tô vendo! Olha aí! Já cagou! Me jantilou! Aí nosso amigo! Guanabara! Ô cacabimbo de ragapuna! Ô cacabimbo! Cacabimbo! Cacabimbo de ragapuna! Que de cabra! Cacabimbo de ragapuna! Como é que não? Víde! Uh!